Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Luizinho, trazendo aqui pra vocês hoje mais um vídeo e hoje estamos aqui no Overwatch pra passar pra vocês algumas dicas aí sobre como melhorar o seu treino, como melhorar o seu treino ou começar a treinar. A coisa que eu vejo muita gente fazendo aí é não treinar muito no Overwatch e estranhar o fato de não conseguir jogar melhor, pegar o seu personagem ali, acertar muitos tiros. Eu tô aqui com o Soldier aqui, e o Soldier é um personagem de tipo hitscan, apesar de que ele consegue atirar muito e numa distância bem longe. E pra você jogar com ele, por exemplo, você precisa de uma mira muito boa, porque o dano dele aqui, nesses bots aqui, por exemplo, o dano no peito dele é muito baixo, comparado com o da cabeça, que você consegue eliminar o player bem mais rápido. Mas, nesses bots aqui, é fácil até, mas você chegar numa batalha ali, você tá correndo, você tem que virar e já sair atirando na cabeça de todo mundo, é algo que nem todo mundo consegue dominar. Você precisa de bastante treino pra conseguir fazer isso. Mas eu tô aqui hoje especificamente pra fazer vocês começarem a treinar com essas dicas que eu vou passar pra vocês aqui, que eu aprendi com o tempo e com a minha experiência de jogo, que pode não ser tão alta, mas eu consegui essas dicas aqui, que podem ajudar muito quem tá no começo aí, quem nunca começou, quem nunca não tem a prática de treinar, não sabe nada como conseguir. Então, basicamente, a primeira dica que eu dou, a dica mais básica, é você vir aqui no campo de treinamento e brincar um pouco com seus personagens. Você vai nascer aqui nesse spawn aqui, e você pode escolher qualquer personagem que você quiser, tem todos os personagens liberados, você pode jogar com qualquer um deles. E aqui, esses bots, você tem diversos bots pra você poder treinar, desde bots parados, pra você testar alguma habilidade, além dessas medições no chão aqui, tudo isso, até bots que conseguem se mexer, bots que você quer atirar, vários bots aqui pra você poder treinar a sua mira, poder treinar suas habilidades, sua ult, até mesmo a sua cura, com esses bots aqui que tão tomando tiro, você pode curar eles, você tá vendo, um personagem cura e tal. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. A segunda dica, é vocês começarem a mexer nas configurações dos personagens. Vamos aqui nas configurações, vocês podem vir aqui no controles, em opções de controles, e vocês podem modificar, modificar tudo do seu personagem. Por exemplo, aqui, a primeira opção que a gente tem logo de cara, é a sensibilidade. A sensibilidade é uma das coisas mais importantes que você pode ter pra você começar a jogar de verdade. Eu não lembro agora, faz muito tempo que eu vi isso, mas se eu não me engano, a sensibilidade padrão do jogo é de 20 e alguma coisa, é 20, se eu não me engano. Eu prefiro jogar com a sensibilidade muito baixa, porque essa é a configuração que eu prefiro. E isso pode, você pode variar de vários personagens. Por exemplo, aqui, com todos os personagens, eu jogo com 8.20, 8,2. Com o Genji, eu jogo com 8,88. Porque o Genji, na ult dele, eu prefiro ter uma agilidade maior de poder mover minha câmera. Poder mover minha câmera com maior velocidade. E pra isso, eu preciso de uma sensibilidade um pouco maior. E é isso que eu faço. Mas aí, vem de cada jogador, você pode mudar a sensibilidade do jeito que você quiser. A segunda dica que eu tenho aqui pra vocês, aqui, nessa mesma parte de mira, de sensibilidade e tals, é você vir no seu herói, ou no seu herói específico que você quer jogar, ou aprender a jogar, você vir e trocar a mira. Porque no Overwatch, vem a mina padrão. A mira padrão não é das melhores, assim. Ela tem muita coisa que você talvez não queira ter. Eu, por exemplo, aqui, com grande parte dos personagens, eu gosto de usar essa mira aqui, que são os sinais de mira. Isso vem de minha experiência com outros jogos, FPS, até mesmo CSGO, que a mira é assim. Então, eu me acostumei à mira que eu prefiro jogar. A mira que eu me sinto mais confortável. Aqui, você pode mexer na animação da mira, pra ver se ela vai fazer algum efeito quando você atirar ou não. Aqui, você pode mudar a cor dela, mudar a grossura. Você pode fazer toda a customização que você quiser. O Overwatch, ele possibilita isso de uma maneira muito simples. Isso é um mérito muito grande pro jogo. Aqui, você pode mudar todas as miras, ou deixar a mira padrão, se você se sentir confortável com ela. Por exemplo, aqui, com a Pharah. Com a Pharah, eu utilizo a mira diferente. A mira do círculo, eu acho que é uma mira melhor pra o estilo de jogo do personagem. Depois de todas as configurações realizadas aí no seu Overwatch, você pode começar agora com a giga de verdade, pra melhorar realmente o seu jogo. A primeira dica que eu tenho aqui pra melhorar a sua mira, é fazer o tal do tracking. O que é o tracking? O tracking é você pegar, você conseguir pegar a sua mira e arrastar ela com precisão na cabeça ou no corpo do inimigo, sem que você tire ela do seu corpo do inimigo. Aqui, você pode usar esse bot que eu prefiro usar, que é esse bot que fica aqui em cima. Você pode usar ele pra usar o tracking, pra fazer o tracking. Você vai lá, pega a mira, arrasta com o seu mouse até a cabeça dele, de preferência, pra mais fácil. Mais fácil pra você conseguir acertar um HS. Fazendo isso, a sua mira, com o tempo, é claro, não nada instantâneo. Com o tempo, fazendo isso diariamente, você vai conseguir melhorar o seu tracking. E o seu tracking é extremamente importante pra vários personagens. Além de mira, você precisa de um tracking muito bom pra você ter certeza que você vai acertar um HS. Precisa de Widowmaker, de Hanzo, de Soldier, até mesmo de Gain. Outro personagem também que usa bastante tracking é a Zarya. A Zarya usa bastante tracking. Ela é um personagem focado no tracking. Você pode muito bem errar o seu tiro primário aqui com ela, porque você não tem um tracking muito bom. Então eu recomendo você treinar bastante o seu tracking, porque ele é uma função muito necessária pra qualquer personagem ou a grande maioria dos personagens do Overlord. A segunda dica que eu tenho pra trazer pra vocês aqui é pra você melhorar os seus reflexos. Como assim melhorar os seus reflexos? Basicamente, eu estou aqui com o Widowmaker. Pra eu acertar um HS, eu tenho que tacar a mira na cabeça do inimigo. Eu não posso acertar um HS no pé dele. Não tem como. Não vai matar na hora. Mas muitas vezes você não vai ter um inimigo parado desse jeito esperando você atirar ele. Você vai ter inimigos correndo. Inimigos andando desse jeito. Então o que eu recomendo vocês fazerem é que qualquer personagem que possa enfrentar um tiro. Eu prefiro o Widowmaker porque ela, além de ser meu main, é o personagem que eu vejo como mais útil essa dica. O que eu recomendo vocês fazerem é pegar um ponto, qualquer ponto do mapa. Aqui, eu aconselho vocês fazerem aqui. Pegar qualquer ponto desse mapa. Vou colocar nessa pontinha aqui. E tentar acertar aqueles botes ali sem parar pra mirar neles. Só arrastando sua mira. Demonstrar aqui? Desse jeito. Você espera seus inimigos chegarem e tenta finalizar eles com um tiro. Se você não conseguir, é mais do que o normal. Isso é difícil de dominar mesmo. Até eu. Não tenho domínio total. Não é fácil. É algo que requer muito treino. Então, você vai treinando isso daqui junto com o tracking. que você vai conseguir acertar vários tiros que você antes considerava impossível. Saindo um pouco agora da parte de mira mesmo, vamos agora pra parte das habilidades do seu personagem. A coisa que todo mundo deve saber é que o Overwatch é um jogo baseado nos personagens. É um jogo baseado nas habilidades dos personagens. Eu tô aqui com o Genji, que é um dos personagens mais difíceis de jogar por causa das suas habilidades, pra demonstrar isso pra vocês. O Genji, ele tem o quê? Ele tem o refletir, que é o E dele, que ele reflete os tiros dos inimigos, e ele tem o golpe rápido, que é um teste pra frente usando a espada que tira um acerto com um teste de dano. Pra você jogar com qualquer personagem do Overwatch, você precisa dominar as habilidades dele. Então, o que eu recomendo você fazer é vir aqui e antes de entrar em alguma partida e atrapalhar no jogo das pessoas, treine as habilidades do seu personagem. Treine, aprenda o que ele faça, aprende as passivas dele, que são extremamente importantes. Pro Genji, ele não tem nenhuma passiva que faça diferença mesmo. Mas, por exemplo, com a Zarya, vou usando de novo na Zarya, a Zarya, qual é a passiva dela? A cada tiro que ela leva quando ela tá com a bolha dela ativada, que é o Shift, ela vai aumentando o poder de carga dela. Esse poder de carga aumenta o dano que você consegue dar no seu inimigo. Essa é a passiva dela. Outro personagem com passiva muito importante também é a Brigitte. A Brigitte lançou agora, lançou recentemente, ela tem uma passiva muito importante que, além da cura dela apertando o E, ela possui uma cura em área, mas você só consegue ativar essa cura enquanto você tá batendo nos seus inimigos. Eu vou tomar um dano aqui pra vocês verem. Eu tô agora com 214 de vida, ok? Eu, na situação normal, eu pediria pra um suporte, outro suporte me curar, ou pegaria um health pack. Mas, no caso da Brigitte, eu posso simplesmente bater nos inimigos que, olha ali, minha vida tá subindo. A minha vida sobe. Essa é a passiva da Brigitte. E vários outros personagens do jogo tem passivas não parecidas, mas tão importantes quanto. Então, por isso, vale a pena você passar um tempinho do seu jogo aí, lendo as dicas do seu personagem. Se você for no seu teclado e apertar a tecla F1 e segurar, você vai conseguir ver aqui todas as habilidades do seu personagem com uma descrição bem simples. Ali, por exemplo, temos todas as habilidades dela, inclusive a ult, o shift, o E, todos os ataques dela, incluindo a passiva. Ali é a passiva dela. Atinge os inimigos com o Mangual, cura aliados próximos. Basicamente, ele tá explicando ali o que eu demonstrei. Então, é importante que você aprenda bastante sobre as suas habilidades pra você não passar vergonha ali no general de jogar ou não perder a oportunidade de pegar uma kill ou curar alguém por falta desse conhecimento. Agora, com o Soldier aqui, eu vou demonstrar outra coisa pra vocês. Outra coisa extremamente importante que é você usar o seu ataque melee. O seu ataque melee é extremamente importante porque ele tira uma grande quantidade de dano. Ele tira muito dano. Um dano considerável que vai te possibilitar algumas kills quando um inimigo que tiver com a vida muito baixa. Por exemplo, eu posso acertar uns HS, putz, acabou minha munição, o cara tá sem vida. Ao invés de eu recarregar e atirar de novo, eu posso simplesmente chegar perto dele e dar uma porrada. Ele vai ser eliminado da mesma forma e depois você você carrega a sua arma. Mas, o seu ataque corpo a corpo ele tem uma utilidade muito maior. Pra alguns personagens como por exemplo Genji, Tracer ou até mesmo Soldier, você pode cancelar animações utilizando o golpe corpo a corpo. Com o Soldier, eu vou demonstrar aqui, você pode cancelar a animação do Helix usando o corpo a corpo. Vocês viram que enquanto eu fiz o Helix, vai estar passando slow motion agora, enquanto eu usei o Helix, ele deu o golpe corpo a corpo. Isso atingiu esse bot. Esse bot, ele perdeu a vida do Helix, porque eu tava longe e o corpo a corpo não serviu nele. Mas aqui nesse bot que tá perto, por exemplo, olha a quantidade de dano que eu tirei. Olha a diferença. O dano, ele foi maior porque eu acertei o Helix e a batida. Com o Genji é a mesma coisa. O Genji, ele tem um tiro secundário dele que ele joga essas três shurikens aqui espalhadas. Eu posso cancelar a animação desse tiro usando o meu corpo por corpo. Olha só. Eu consigo atirar e jogar a shuriken. fazer e dar o work over. Isso vai te ajudar muito a finalizar um inimigo. Com vários personagens isso dá pra você aplicar essa regra. Por isso, eu recomendo vocês virem aqui na sala de treinamento e testarem ao máximo isso, porque isso é muito importante. Vai te ajudar muito. Você pode ganhar algumas skills a mais aí pra fazer isso. Aqui com o McCree, por exemplo. O McCree conseguiu dar o tiro e dar o soco. Isso contra, por exemplo, heróis com pouca vida, uma Tracer, é fatal. A Tracer vai morrendo na hora. Porque é um tiro na cabeça, porrada. O que ele ficou? Sobrou 50 de vida. Você vai, com certeza, matar o inimigo com pouca vida ou deixar ele muito acabado. Agora, chegando na parte dos mapas, aqui, é muito importante que você conheça todas as rotas e todos os mapas de Overwatch, porque você vai jogar em vários mapas, vai jogar em vários modos e é importante você conhecer como o mapa funciona. Principalmente se você estiver jogando com um Flunger, uma Tracer, um Genji, um Reaper, porque é muito importante que você pegue o time inimigo desprevenido ou de costas pra você pegar algumas kills ou simplesmente matar os supports ou ganhar um pouco de ult. Aqui, por exemplo, no mapa de Numbani, mapa de escolta, Genji aqui, você, imagine isso, uma situação. O time inimigo pegou o ponto, pegou esse ponto. seu time todo morreu e você é o único sobrevivente. O que fazer? Ir por ali? Ir por aqui? São caminhos muito conhecidos e de fácil acesso. Qualquer personagem com baixa mobilidade consegue chegar aqui. Um Doohm, um Reinhardt, um Winston consegue pular aqui. Qualquer um. Qualquer um consegue pular aqui. Mas, pra alguns personagens, existem rotas secretas. Você pode vir por aqui com o Genji, por exemplo, e pular por aqui. eu sair de lá do ponto, é uma situação de muito risco, pra uma área segura, onde o time inimigo muito possivelmente não vai estar, não vai ter ninguém de time inimigo aqui, provavelmente, porque eles vão estar focados no ponto, porque aqui não é uma área pra eles verem agora. E eu vou cair de frente pra um Health Pack. Olha que maravilha, de frente pra um Health Pack se eu estiver com pouca vida, já tô curado. E eu não morri, eu posso simplesmente me juntar ao meu time aqui agora, que vai respawnar mais ou menos por aqui. e ficar pronto pra próxima fight. Eu vou dar outra dica pra vocês, que é, entrem nos mapas aqui, nos mapas, queria uma partida só, queria uma partida aqui sozinho, pra você ir com o mapa que você queira aprender, ver, explorar o mapa, pra você aprender as rotas do mapa e como ele funciona. Aqui, por exemplo, você pode explorar o mapa sem morrer, sem baboseirinha de time, sem nada. Você pode simplesmente brincar aqui pelo mapa, descobrir rotas, descobrir por onde você pode fugir ou por onde você pode até se esconder de algum time inimigo, alguém que tá te perseguindo, alguma coisa. Você usar o mapa ao máximo pra você tomar vantagem no time inimigo. Por exemplo, aqui essa área aqui, essa área aqui é pouco utilizada por muitos jogadores. Uma área aqui que você pode ficar agachadinho, escondidinho aqui. Eu recomendo muito essa área. Se você quiser pegar algum pick inicial ou pegar alguma kill, aqui no começo, porque o pessoal de inimigo sai logo aqui. E, obviamente, eles não vão olhar pra você lá, lá de cima, porque, além de não dar pra te ver direito, é uma área que ninguém espera ter um jogador lá. Então, é importante você explorar os mapas ao máximo, ao máximo que você conseguir. E, antes que o vídeo acabe, eu vou aqui fazer mais um exemplinho aqui em Equivald mesmo, que é Ah, eu quero fazer uma jogada mais agressiva com o meu personagem. Eu não quero encontrar ninguém, eu já quero pular no ponto, cair nas costas de todo mundo e pegar alguma kill. Você pode, você pode muito bem. Com vários personagens, você consegue vir por aqui, fazer esse caminho com vários personagens que você consegue fazer, e passar por aqui. Por aqui, você vai dar do mesmo jeito que eu tava no outro caminho. Você vai pegar o ximim de inimigo de costas, prevenido, ainda mais pro seu começo de partida, e pode vir aqui pro ponto pra fazer as mesmas coisas do outro lado. Você pode ou quebrar a composição do time ou matar alguém pro seu time pegar mais fácil o ponto. Então é isso, pessoal, era essa dica que eu queria passar pra vocês hoje. Foram dicas bem importantes aí que vocês devem aplicar no seu jogo pra você melhorar mais as suas habilidades no geral e poderem melhorar, pegar aquele rank gostoso que todo mundo quer, aquele rank alto, aquele diamante, aquele grão mestre, aquele rank que todo mundo sonha em ter. Mas então, é isso. Se vocês gostaram das dicas aí, dê seu like, compartilhe aí com aquele seu amigo meio noob lá, assim que você vê que ele precisa um pouco mais de habilidade. E até a próxima dica. Até mais.